No dia 21 de setembro é comemorado o dia da árvore. E para celebrar a data, os alunos do Colégio Perfil estiveram no Parque Ecológico de Vilas do Atlântico, acompanhados da professora e idealizadora do Bioperfil, Cida Pires. O projeto Bioperfil visa sensibilizar as crianças a respeito do meio ambiente. O projeto Bioperfil tem como objetivo incentivar os alunos a ter práticas que estejam relacionadas ao cuidado com o meio ambiente. Então a gente sempre incentiva eles a ter um consumo consciente, a se preocupar com os recursos naturais, a ter cuidado em relação ao que eles compram, ele ter um olhar diferenciado. Esse é o objetivo do nosso projeto. Para as crianças, o projeto Bioperfil vai além da sala de aula. Para mim é uma grande oportunidade de estar conhecendo o meio ambiente e a natureza cada vez melhor. Até porque um ato, qualquer mesmo ato que a gente praticar, pode trazer grandes consequências, grandes prejuízos para o nosso ambiente. Porém não devem praticar o desmatamento, queimadas, porque isso trará consequências. Ou seja, muito prejuízo para a nossa saúde. Bom, os dois estão muito importantes, principalmente o meio ambiente, porque a árvore está ligada ao meio ambiente. Já que o meio ambiente, sem ele a gente não ia conseguir sobreviver, já que eles não dão alimento, saúde, vida, basicamente tudo o que a gente precisa para sobreviver. E além de tudo isso, ela diz para o bio... Diga sim!